Bom dia, bom dia e a pessoa vai queimar o ovo. Bom dia, meu... uai, tu é ovo, não é pifoca, criança? Bom dia, meus amorinhos. Vamos de vlog. Ai, eu vou dar agora pra fazer uns vlog de árvores pra vocês. Tô aqui fritando um ovinho pra comer com o cuscuzinho. É porque eu sou dessas, né? Gente, cadê minha água pra esquentar pra tomar meu café? A pessoa sabe fazer tudo na cozinha. Quer dizer, quase tudo, né? A pessoa manja na cozinha, faz cada receita maravilhosa pra vocês, mas a pessoa não sabe fazer um cuscuz. E recorre a mãe. Mãe, faz cuscuz pra eu. Minha geladeira tá horrível, gente. Eu tenho que tirar um dia pra ir na rua, comprar um adesivo e cuidar dessa geladeira, porque já tá horrível. Então, hoje vai ser um pouquinho do meu dia. Tô com o cabelo aqui cheio de óleo. Meti óleo de coco no cabelo, porque eu não deixo de fazer uniquitação. Então, eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Então, duas vezes na semana eu faço uniquitação. Meus filhos. Então, tô com o cabelo cheio de óleo. Vou gravar um vlog pra vocês, tá? Vou entrar pra esse quarto e a gente vai organizar essa bagunça. Hoje eu vou pintar essa parede, pegar a lixa ali, até se passando a mão saia. Vão ter um trabalhinho pra poder tirar essa cor, mas a dica é o seguinte. Se você tem uma parede colorida, você pinta ela de cinza claro, dá duas mãos de cinza e depois só meter o branco que sai, tá? Então, eu vou colocar aqui meu café rapidinho e aí a gente já conversa. Já vim pra aqui, pra minha área de trabalho, tá? O WhatsApp é aberto, porque eu tô de papo. E meu cafezinho tá aqui, eu tenho que fazer cappuccino. O pão do cappuccino e o café cremoso também. Porque o meu já acabou. Eu tenho que fazer o vídeo do café cremoso pra vocês, que eu só fiz postar nos stories do Insta e não fiz o vídeo ensinando. Deixa eu ver aqui, eu vou que me mandaram mensagem. Ah, tá bom. E eu não fiz ensinando como é que se faz o cappuccino cremoso, quer dizer, o café cremoso, né? Então, minha área de trabalho tá aqui, tem álcool em gel, tem a hidratação que eu vou usar hoje. Então, tá aqui em cima, que é o resistente terapia da rubelita. Café. Meu cuscuz com ovo. Porque cuscuz com ovo é vida. Gente, eu só sei comer cuscuz com ovo. Minha mãe gosta de fazer cuscuz molhado, com leite de coco, mais docinho, sabe? Mas mesmo assim, eu coloco ovo e margarina. Porque eu só consigo comer cuscuz com ovo e com manteiga. Neste nível, tá? E esse é meu café da manhã, porque... Eu tô fazendo reeducação alimentar. Postei algumas fotos da minha alimentação no Insta e algumas pessoas me perguntaram, né? Eu não tô fazendo dieta, tá? Não é dieta. Eu tô reeducando minha alimentação. Eu tô colocando tudo que eu não como na minha alimentação. E tô diminuindo as besteiras. Não deixei de comer nada que eu gosto. Só diminuí as quantidades e acrescentei mais verdura e salada na minha alimentação. Tá? Mas continuo comendo as coisas que eu gosto. Continuo comendo pizza, continuo comendo bolo. Apesar que eu fico com tanta vontade de comer bolo. Armin, ah, você posta tanta coisa gostosa no Instagram. Gente, eu fico com tanta vontade de comer bolo. Eu faço bolo. Eu faço pudim. Eu faço qualquer outro doce em casa. E só como um pedaço. Essa é a minha vontade. Temos um gato gordo que destruiu a caixa porque ele não cabe dentro da caixa. Ai, meu sepio tá aqui. Até hoje eu não armei. Gato gordo da mamãe? Gato gordo da mamãe? Quem é um gato gordo da mamãe? Quem é o gato gordo temperamental da mamãe? É você, Lívia Pio? É você, Lívia Pio? É o gato gordo da mamãe? Hum, gordinho. Cadê Flock, Lívia Pio? Flock, agora deu pra trazer gato pra casa, né, papai? É, deu pra trazer uns gatos estranhos pra casa. É... Ai, eu tenho que botar pra fora, mamãe. Eu tenho que tá botando pra fora esses gatos. Ai! Pode nem fazer um tarinho que ele quer morder. Se eu gordo, só por causa disso eu não vou te dar outra caixa. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 E nosso cantinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto